Fala galera do Psicologia Nova, o professor Hugo Mesquita aqui, estou gravando esse vídeo rapidão aqui para a gente poder falar sobre os concursos que eu peguei e que eu estou preparando cursos para vocês, tá bom? Nós estamos falando aqui de dois editais, é o edital da Prefeitura de Viçosa e o edital da Prefeitura de Osasco. Sobre a Prefeitura de Viçosa, na verdade nós temos três cargos para você psicólogo disputar. São os cargos do psicólogo Crás, Créas, Capes e Nasf. Existe um núcleo comum ali no edital, o grosso do material é o mesmo, mas você tem ali algumas especificidades em dois desses editais. O que eu fiz? Eu analisei, o edital é um pouco confuso, ele fala de muitos assuntos, assuntos em pontos diferentes, repete assuntos em áreas distintas do edital, digo, no conteúdo programático. Então eu tive que fazer um trabalho de sistematização ali para entender o que a banca está querendo dizer por trás desses editais um pouco confusos. Então, fazendo a limpa, enxugando ali o edital e verticalizando e analisando ele em relação aos outros editais que normalmente nós vemos por aí, eu consegui montar e sistematizar o conteúdo para vocês. Então, tenho boas expectativas, parece um edital bastante honesto e que tem coerência interna, o que é bastante importante. Qual a nossa dificuldade com relação a esse concurso? Banca. Banca CEAP é pouquíssimas provas de psicologia aplicadas. Isso nos dificulta no sentido de fazer uma análise sistemática do histórico da banca em relação à cobrança daquilo que consta no conteúdo programático, certo? E no quesito estilo da banca. A gente tem um pouco de dificuldade para entender como a banca pode vir a cobrar este ou aquele conteúdo na hora da sua prova. Entendeu? Então, essa seria a nossa maior dificuldade, que acontece às vezes quando nós estamos trabalhando com bancas menores. Mas, independente disso, a gente usa o nosso critério de experiência, analisando outras bancas que têm um comportamento que possa ser semelhante, pegando as bancas tendências, ou seja, as bancas maiores que tendem a editar o estilo e as outras bancas acabam copiando, certo? E nós utilizamos os materiais tradicionais, materiais clássicos, pegamos as tendências novas que têm aparecido aí, entendeu? Então, acho uma boa fazer esse concurso, acho interessante você selecionar o cargo que você quer, de acordo com realmente a área de trabalho que você se identifica, porque no que se refere ao conteúdo há poucas diferenças. Um dos editais é mais enxuto, porque pega basicamente os núcleos básicos, que é o edital do psicólogo do CAPES. Então, eu imagino que esse deve ser o cargo que as pessoas tendem a escolher. Provavelmente vai ser o qual a concorrência mais alta, porque ele tem o edital mais enxuto. Agora, todos os outros dois, certo? O NASF e o CRASCREAS, cai tudo o que cai para o CAPES, mas algumas coisas específicas. Pode ser estratégico para você selecionar um desses outros, por achar que de repente vai haver menos concorrência, enfim. Isso aí fica contigo. Eu escolheria o cargo que eu tivesse mais identificação com o trabalho lá. Eu não faria essa escolha baseada em quantidade de conteúdo, porque isso é muito ilusório. A quantidade de questões específicas na prova vai ser a mesma, então, enfim, a banca pode fazer o que ela quiser. Então, não se preocupe com essa questão de quantidade de conteúdo, ok? Passando agora para a prova da Prefeitura de Osasco. Osasco aqui já temos uma questão bastante diferente, porque a banca é VUNESP, ou seja, uma banca consolidada. Uma banca que já tem um histórico aí de boas provas. Nós temos aí uma banca que é bastante coerente. Então, isso eu acho diferente de previsível. Eu acho previsível um termo errado para se falar de banca. É coerente. É uma banca que você consegue, muitas vezes, identificar sem saber de que banca é aquela questão. Você consegue, olha, isso aqui tem cara de VUNESP. Isso é um ótimo sinal. Isso demonstra a maturidade da banca. E, para você que é concurseiro, é ótimo. Você vai ter uma data base de questões ali para poder estudar. Se você é assinante aí de um desses sites de concurso, e deve ser, né? Que concurso, techconcurso, ou qualquer um desses aí, não recebeu propaganda de nenhum, mas é essencial fazer muitas questões. E a VUNESP vai te agraciar com uma quantidade boa de questões em todas as matérias, tanto específicas quanto não específicas. Um outro ponto interessante é que esse edital, ele tem o mesmo formato de outros editais que a VUNESP preparou. Por exemplo, ele é muito semelhante, praticamente igual ao edital da Prefeitura de Suzano. Então, isso é ótimo para a gente, porque a prova da Prefeitura de Suzano acabou de acontecer. Então, nós temos aí grandes chances de ter uma prova semelhante, né? Com uma cobrança parecida. Então, nós vamos aqui aprofundar o material. A gente já preparou o curso da Prefeitura de Suzano. Então, a gente vai, pela experiência que nós tivemos ali com aquele concurso, nós estamos fazendo aqui um upgrade, uma atualização no material, entendeu? Então, eu acho ótimas perspectivas para a prova da Prefeitura de Osasco também. Tem tempo para estudar, né? Ou ainda falta um bom tempo para a prova. Então, dá para você pegar esse edital aí e começar a estudar numa boa. Tá legal? Gente, fiquem com Deus. Até a próxima. Quis aqui compartilhar com vocês as minhas expectativas e um pouco do que eu pude entender e analisar desses editais. Tá bom? Um beijão. Tchau, tchau. E até a próxima.